E aí pessoal, só no Game Plenário, Alex aqui mais uma vez com vocês, pra esse que é provavelmente, eu cheguei a uma, na verdade assim, antes de eu falar o que que é, eu cheguei a uma conclusão a respeito da saga aqui que eu tô fazendo do This War of Mine. Bom, esse aqui, pra quem tá acompanhando desde o começo, esse aqui é o terceiro gameplay que eu faço do This War of Mine, ok? Quando eu peguei esse jogo, eu falei, vou platinar, com certeza absoluta, por isso que eu coloquei no canal, eu só coloco no canal Jogos que eu vou platinar, tá? Só que eu estava, meu plano inicial era fazer no máximo duas gameplays pra platinar o jogo. Essa gameplay que eu tô fazendo é o último dia, lá em cima que vocês estão vendo, dia 19, eu programei o jogo pro no dia 20 acabar a guerra, tá? Só que com certeza eu não vou platinar por quê? Porque um dos troféus é, os mesmos personagens que você começa o jogo no dia 1, tem que terminar com todos no dia 20, nesse caso, nessa programação que eu fiz. E obviamente como o avô e o neto foram embora, então eu não vou conseguir, tá? Então assim, tem alguns troféus ainda pra pegar, não são muitos, mas tem. Então, mais um dia, esse dia vai ser o último, com certeza não vou pegar troféu nenhum, ok? Então, qual foi a minha decisão? Eu vou fazer o seguinte, uma minha programação era pra fazer no máximo duas gameplays. Essa é a terceira e obrigatoriamente eu vou ter que fazer no mínimo a quarta, que eu sinceramente espero que seja a última. O que que eu vou fazer? Pra não estender muito, pra eu colocar conteúdo novo no canal, pra eu colocar jogo novo no canal, eu não vou mostrar, esse vai ser o último, eu não vou mostrar gameplay que nem eu mostro constantemente entre 30 e 40 minutos, mais ou menos, eu não vou fazer isso. A partir do próximo vídeo do This War of Mine, eu vou mostrar exclusivamente os troféus, tá bom? Com um comentário normal, mas não vai ser mais um jogo contínuo, eu não vou fazer mais meia hora seguida. Pode ser que eu faça meia hora, mas será mostrando apenas os troféus, ok? Por quê? Porque eu quero, vai ser o último gameplay com certeza, tá bom? O último gameplay pra vocês, tá? Com certeza. Pra mim pode ser que não seja, mas se eu precisar fazer o quarto, quinto gameplay, não tem problema, eu vou editar, obviamente, mostrar pra vocês apenas a conquista dos troféus e o que que precisa ser feito pra conquistar, ok? Então eu cheguei nessa conclusão, peço desculpa pra quem acompanha constantemente e gosta do This War of Mine, eu também gosto pra caramba, mas cara, não dá pra ficar pra fazer 50, 60, 70 vídeos, é muita coisa, não dá, é impossível, tá bom? Então é isso aí, então vamos continuar esse, esse sim vai ser o último constante, 30 minutos, vai passar um pouquinho, né? Porque eu falei pra caramba agora no começo, mas vamos lá, então dia final, vamos ver o que dá pra fazer aqui, doente com estado terminal, eu não tenho, muito provavelmente ele vai morrer, deixa eu tomar cachaça nele, que eu mostrei pra vocês no finalzinho do vídeo passado, né? Deixa eu ver, vou botar ele pra dormir, se eu conseguir, né? Porque ele tá só o pó da rabiola total, desceu, vamos lá, ele vai pegar a garapa, tomou, vamos lá, Boris, vai mano, tô mexendo nele, ele não vai, ai caralho, somos invencivos, tá bom, vai achando, tá todo fudido, rapaz, com certeza, como é o último dia, então provavelmente ele nem vai morrer, mas se tivesse mais dia pra frente, com certeza, a não ser que eu pegasse um monte de medicamento, né? Coisa que eu duvido muito, vai, deita aí, e o Roman, que tá inteirão, pra atender quem tá na porta, apesar de que não vai adiantar nada, mas vamos lá, né? Vamos lá, fazer o quê? Eu moro aqui, eu vi rumores que vocês estão arrombando, estamos sozinhos, por favor, né? Claro que não, porra, você tá maluco? Vou ajudar você, o Boris vai ficar sozinho? Até parece. Vamos lá, hoje dá pra fazer comida. Dá pra fazer uma, então faz uma. Eu vou deixar pro Boris, né? Ah, aí tem que dispensar o cara, esqueci. Foi mal aí, mano. Cara, eu disse que não, não. Ah, se fuder. É... Deixa eu ver o que pode ser feito. Pode ser feito nada, rapaz. Deixa eu ver aqui, embadece. Laboratório de ervas. Fertilizante, eu tenho oito? Tá. Aqui eu não vou fazer nada. Aqui o que eu posso fazer de novo é o alambique, né? Sei que não vai adiantar nada, mas eu vou fazer só pra brincar. Ué, eu consigo mexer, caramba. Ah, tá. Entendi. Onde eu faço o alambique? Eu quero fazer próximo dos outros. Aqui. Como poderíamos deixar nossa vizinha na mão? Ela estava realmente com medo. Foda-se. O jogo já vai acabar? É, com certeza se o jogo acabar, esse vídeo vai ser bem curtinho, né? O que eu programei pra acabar com 20 dias, achando que eu ia conseguir rapidinho. Eu vou ter que ver na próxima análise, eu vou ter que ver o que que eu fiz de errado, o que que eu não fiz, né? Que eu deveria ter feito. O troféu, por exemplo, do inverno, quando acabasse o inverno, deveria pipocar o troféu. Não pipocou, não tenho a menor ideia por quê. É, ainda falta água, falta porra toda. Então vai se foder. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O disco tá quase acabando. Cigarro. Foda, cara. Foda. Faz um baseado aí, vai. Eu nem sei se ele vai fumar. Caralho, é quatro? Não precisa, né? O dia já vai acabar. Ah, porra, mano. Não vai adiantar nada. Tá fazendo só pra zoar mesmo. Tá, 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 tá. É... Vou esperar o dia acabar. Acabou. Então vamos lá, ele vai dormir e vai coletar exatamente. Bom, só pra zoar, eu vou num lugar que eu não fui ainda e que tenha enorme quantidade de comida. Aqui, ó, depósito. Ah, eu já fui? Ah, é? Deixa eu ver outro. Casa germinada. Bordel. Bastante. Ah, eu vou lá mesmo. No depósito, tem enorme quantidade de comida. Vamos ver o que vai acontecer. Você, você. E a faquinha. Bora. Então tá aí, último dia, última coleta desse vídeo. Vamos só ver o que vai acontecer. Ah, isso é o que eu tô pensando que passa por baixo da terra? Ou acho que não. Tá bom, pega aí o bagulho. Abriu, devagar. Vamos lá. Abriu. Pega tudo. Não sei se tem alguém aqui. Não. Pegou aqui. Pega tudo. Ah, não pode pegar tudo? Vem você, vem você. Vou tentar, mas... Oh, o cara ali. Eita, porra, volta. Arrombado de merda. Vai tomar no seu cu, seu porra. Será que o cara vem atrás de mim? Será? Eita, porra. Ele tá atirando em mim. Porra, mancada, hein. Saiu. Filha da puta, mano. Porra, nem deu pra brincar. Olha que sacanagem. Ah, que saco. Eu não lembro se completa o dia 20 inteiro ou se já acaba. Vamos ver, eu não me recordo. Fudeu, mano. Eu não tenho nenhum medicamento. Como é que o Boris não morreu, hein? Rapaz. Como é que o Boris não morreu? Será que tem mais um dia? Acho que não. Mas eu vou dar comida pro Boris. Vamos lá. Sim, ele tá todo fodido. Tá todo fodido, rapaz. Triste. Porra, nem a cachaça passou. Aí é grave, hein. Deita aí na cama, que você tá morrendo mesmo. Tá todo fodido. Vamos lá. Ele tá ferido. Deixa eu só curá-lo aqui, rapidamente. Eu fiz errado, cara. Se eu tivesse feito medicamento. Eu fiz errado, cara. Não se preocupem que vocês não vão precisar ver minhas próximas cagadas. Só vou mostrar mesmo os troféus. Ai, cacete. Eu não tenho o que fazer, né? Não tenho o que fazer, né? Não tenho o que fazer... Eu não tinha feito quatro baseados. Quem fumou dois? Ué? Eu não entendi, não. Sinceramente, essa eu não entendi. Precisamos de comida, sem dúvida. Deixa eu só ver o que tem aqui. Ah, tá. Porra nenhuma, tá. Tudo tá ficando tão difícil, né, mano? Preta, treta. Eu tô ligado. Olha, não ficou pronta ainda a armadilha. Mano, que bosta. Essa armadilha é um lixo, cara. Puta que pariu. Essa armadilha é um lixo. Eu não consegui fazer a serra. Ah, se fuder, rapaz. Ah, se fuder, rapaz. Não tenho o que fazer. Água? Não, nem água. Eu não posso fazer nada. Tá tudo fudido mesmo. Cara, eu só espero sinceramente que no próximo gameplays me deem uma casa pequena, porque... Mano, essa mansão é um caralho. É um caralho essa mansão. Uma merda. Sobe aí, porra. Ferido, enfraixado. Será que ele bota outro medicamento? Não, não, né? Então, e se for esse aqui? Também não. Tá. Ah, o de cima acho que é pra coisa mental, né? O que é o de cima? É, exatamente. Puta que pariu. Eu preciso jogar três vezes a porra do jogo pra aprender como é que joga. Ai, é cada uma, viu? Já era, mano. Não tenho o que fazer. Tô só enrolando. Bom, vamos lá, vai. Vou terminar o dia e vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Eita porra! Ué! 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 Mas... Que porra doida é essa? Uma casa nova. Encontrei outro lugar pra nós. Nós ficaremos aqui até a guerra acabar. Ah, o desenho do moleque, tá. Dia 3. Cometemos um roubo. Ah, nada, nada. Eu não vou passar o resumo que quem já acompanha já sabe como é que é. Boris presenciou o término da guerra e com isso tentou dar um rumo à sua vida. E ele acabou não morrendo, hein? Depois da guerra, Romã procurou seus antigos amigos e para seu grande alívio descobriu que a maioria deles admirava a coragem de sua decisão. Querendo o bem-estar de Ivano, Henrique decidiu que era melhor deixar o abrigo e procurar ajuda em outro lugar. Uma noite, Henrique deixou a abriga e levou Ivano consigo. Óbvio, né? De alguma forma, eles conseguiram chegar a um campo de refugiados onde passaram o resto da guerra. Porra, mano, olha que bom. Eu achei que não foi de todo ruim, então. O que que eu procurou um troféuzinho aí de ouro, rapaz? Mas eu consegui... Deixa eu mostrar pra vocês, já que eu vou finalizar o vídeo. Vamos lá. Vamos ver qual foi esse troféuzinho que eu procurou aqui. Vamos ver. Ai, ai. Peraí, vamos classificar por ordata da conquista. Aqui, ó. Os cães de guerra latiram por tempo demais. Eu sobrevivi, espero não estar sozinho. Ué. Entendi, cara. Eu achei que os quatro tinham que sobreviver. Sinceramente, não... Será que é porque ninguém morreu? Mesmo os dois tendo fugido? Ah, pode ter sido isso. Pode ter sido isso que ninguém morreu. Ó, como vocês estão vendo, 60% ainda falta alguma coisa, ó. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É bastante coisa. Todos escondidos, tá? Mas temos bem... Ó, esse aqui é bem raro, ó. 0, 7, 1, 8. Mas fiquem tranquilos. Pode ter certeza que eu vou pegar todos, ok? Não? Então tá aí pra vocês. Por enquanto, 61% do jogo concluído. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Esse é bem mais curtinho. Mas podem ficar tranquilos que terá mais vídeo. Não, como eu falei no comecinho. Não. Seguidos. Com o gameplay inteiro ininterrupto de meia hora. Ou o que seja. 30 minutos. 35 minutos. 40 minutos. Não será mais assim. Eu vou mostrar agora somente os troféus pra que não se estenda essa saga além do que já está. Beleza, pessoal? Então, obrigado por ter assistido de verdade. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Se não gostou, como sempre, críticas construtivas serão muito bem-vindas. Ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado de verdade. E falou!